Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela Kamane, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala, galera. Meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a palavra-chave de 2022 é investimento. Após um ano difícil com baixa na renda do brasileiro, os preços lá no alto conseguiram uma grana extra em um abuso. Não só para contribuir no dia a dia, mas para aumentar o seu patrimônio. E o novo ano começa com bastante otimismo, principalmente no mercado de criptoativos, o grande foco do investidor nos últimos anos devido à sua alta valorização. Mas antes de começar ou voltar a injetar recursos no mercado, é preciso saber se essa crescente de criptomoedas continuará nos próximos meses. Com base nisso, vamos a 5 criptomoedas fortes para começar a investir agora mesmo. Mas vale lembrar, pessoal, que essa lista vai muito além de Bitcoin e Ethereum. Dito isso, vamos começar com a Lookblock, Lblock, que é definitivamente uma das grandes promessas do ano de 2022. Ela conta com uma plataforma que prevê uma espécie de loteria mundial, onde os jogadores usam protocolos blockchain. Apesar de ainda não estarem atividade no mercado, o lançamento está previsto para breve e a moeda já se encontra no radar dos investidores. Aproveitando o salto dos jogos de azar e loteria nos últimos tempos, surge esse projeto que ganhou o nome de Luckyblock. Como acontece, os tokens Lblock permitem que os investidores comprem bilhetes para sorteios de loteria diariamente. Ao realizar os sorteios, o ativo tornará a distribuição de jackpots e prêmios de forma completamente transparente. A plataforma que roda na Binance Smart Chain escolhe os vencedores a partir de um gerador de números aleatórios. Do total sorteado no fundo de loteria diário, 70% vai para os vencedores, 10% voltam para os detentores de tokens e 10% para a caridade e outros 10% voltam para o próprio Luckyblock para a market. Além disso, é uma cripto bastante interessante para investir, pois quem possui concede aos seus detentores uma participação na loteria do Luckyblock. Seguimos agora com a Polygon, a Matic, que também é uma criptomoeda bastante promissora para 2022. Trata-se de um token Ethereum que capacita a Polygon Network, uma solução de expansibilidade para o blockchain. O principal objetivo é proporcionar transações mais rápidas e acessíveis em Ethereum por meio de Sidechains Layer 2. Nada mais, nada menos que blockchains executados em segunda camada, a camada principal de Ethereum. Os desenvolvedores podem usá-las para dar vida a seus aplicativos, desafogando a rede principal. Phantom, FTM, é uma plataforma Smart Contract baseada na tecnologia Direct Arcyclic Graph, ou DAG, que foi criada para resolver os problemas de escalabilidade comuns nas criptomoedas. Mas o que chama a atenção do projeto Phantom é que ele busca fornecer compatibilidade entre todos os organismos de transação do mundo, para criar um ecossistema que permite transações em tempo real e compartilhamento de dados com um custo muito baixo. Além disso, foi planejado para solucionar o trilema blockchain, ao resolver problemas de escalabilidade, segurança e descentralização. Coisa que não é possível, por exemplo, com a maior cripto do mundo, o Bitcoin. Seguimos agora com Solana, o Sol. Considerado uma das maiores rivais do Ethereum no mercado financeiro, a Solana tem o poder de otimizar a negociação de finanças descentralizadas, as de FAIs, e permite a criação de aplicativos descentralizados, os DEPs. Com o imposto dos NFTs, os tokens não fungíveis, a moeda digital ganhou alta e muitos projetos optaram por lançar colecionáveis pela blockchain da maior Ethereum killer, moedas feitas para derrubar o Ethereum. E falando em Ethereum, enquanto ele tem um sério problema de escalabilidade, ou seja, a grande demanda por utilização da rede faz as taxas de utilização serem altas, a Solana chega para resolver esse problema, aguentando 65 mil transações por minuto. E para fechar e fechar bem, diga-se de passagem, temos a Avalanche Avax, basicamente uma plataforma guarda-chuva para lançamento de aplicativos de finanças descentralizadas de FAI, ativos financeiros, transações e outros serviços. O grande objetivo da Avax é se tornar uma corretora global de ativos, permitindo que qualquer um lance ou faça transações com qualquer tipo de ativo, de forma descentralizada, usando smart contracts e outras tecnologias inovadoras. Diferentemente de outras blockchains como a Solana, a Avalanche é uma resolução de primeira camada. Isso significa que os projetos são desenvolvidos dentro do próprio ecossistema da Avalanche e não dentro da blockchain do Ethereum como a Sol. A proposta da Avax é ser uma blockchain com taxas mais baratas e que busca resolver o trilema das criptomoedas, escalabilidade, segurança e descentralização. Enquanto na maioria das blockchains é possível focar no desenvolvimento de apenas duas categorias, a Avax chega para resolver isso. A valorização foi de cerca de 2.900% no ano anterior. Além disso, a Avax é inclusive uma das moedas preferidas do Marcos. Aproveite e dá uma olhadinha no trecho desse vídeo, onde ele fala a respeito dela. Essa é uma moeda fenomenal, um protocolo assim que está crescendo de maneira avassaladora, ganhou muito espaço no mercado em pouco tempo, ela derrota fácil fácil a maior parte do CoinMarketCap e só o que falta para essa moeda do meu ponto de vista é uma publicidade, é cair na boca do povo efetivamente, porque em relação a fundamentos ela deixa a maior parte das moedas no chinelo. Ela tem projetos fantásticos, como por exemplo a Avalanche, que é uma plataforma de lançamento de tokens. Então muitos jogos, muitas aplicações estão escolhendo a rede da Avalanche para trabalhar, ao invés da rede da Ethereum, que oferece taxas muito altas, ao invés da BSC. E tudo isso já é linkado com o lançamento da Avalanche, que inclusive tem o seu próprio token, Shava, que é necessário você rodar para justamente participar dos lançamentos e airdrops da Avalanche. Sem contar que a Avalanche está presente aí em vários meios de comunicação, tem influenciadores, inclusive tem muitos seguidores que estão começando a enxergar com outros olhos esse protocolo. O investidor institucional está começando a criar gosto pela Avalanche. Eles têm uma plataforma voltada exclusivamente à divulgação. Então nós, que somos pessoas normais, que não temos milhões de seguidores, se a gente quiser ajudar a divulgação da Avalanche, tem uma plataforma específica da comunidade que você pode ajudar a Avalanche e ir em troca a ganhar dinheiro com isso. A carteira oficial deles também permite fazer um stake com uma rentabilidade muito, muito, muito boa mesmo. Inclusive tem até vídeo aqui no canal falando a respeito. Bem, e por essas e outras aí que 10% de todo o meu portfólio está em Avalanche.